Galera, salve, salve pra vocês, William, em Moda Aventura, vivendo em Portugal. E aí, tudo bem? Um salve pra todo mundo que tá comentando, um grande abraço. Vou fazer vários vídeos ainda, com muita coisa. Se você quer ver um vídeo específico, comenta aí embaixo o que você quer ver, que é nóis, beleza? Galera, vou desabafar um pouco aqui, porque eu vi um vídeo falando de uma galera sobre Portugal. Gente, não é só sobre Portugal. Portugal tem muitos acordos com o Brasil, que te possibilita, em algumas profissões específicas, você seguir ela com o seu curso do Brasil. Só que outras não dá. Só que muitos imigrantes não estão entendendo que é o seguinte, quando você sai do seu país e o seu país não sai de você, é melhor você não sair. Se for apegado com família, não sai. Pai, mãe, não sai. Se for apegado com sobrinho, não sai. Vocês vão sofrer demais. Entendeu? Outra coisa que muita gente não entende, gente. Trabalho fora do seu país, num país de primeiro mundo, não se iluda, gente. É trabalho ruim. Restauração, isso aqui, hotel, fazer café da manhã, trabalhar na recepção, trabalhar de segurança, trabalhar limpando chão, trabalhar limpando mesa. Na Europa, se é brasileiro ou latino, você não vai ter um trabalho top, superior. Isso leva tempo. Você tem que ter toda a documentação. Você tem que mudar a documentação. Entendeu? Você tem que ter nacionalidade. Você tem que ter um emprego top. Vai para os Estados Unidos, é construção. Vai para o Canadá também, é construção. Limpar a casa, limpar o banheiro. Aqui não é diferente. Tem muita gente olhando isso aqui, não querendo fazer e voltando para o Brasil, porque está achando que vai chegar aqui e vai trabalhar no escritório, bonitinho, isso, aquilo. Não, gente. É mão na massa, é peão. Entendeu? É trabalho que a galera daqui, que tem documento, não quer fazer e vai trabalhar em outros países. Entendeu? Já é diferente, o pessoal daqui, que vai trabalhar fora, a documentação deles servem, os diplomas escolares deles servem, o nosso não serve, gente. É peão, gente. Não tem que ficar aqui romantizando isso, não. Falar assim, ah, não, eu estou aqui, mas eu estou trabalhando. Não, gente, não está. O pessoal está trabalhando lá na construção. Entendeu? Tem dois, a maioria da galera tem um emprego e um part-time, igual eu faço, dois empregos. Aqui, nos empregos, você pode trabalhar só por hora. Entendeu? Eu trabalho 40 horas em um e 30 no outro. E a vida que segue. Vamos trabalhando até o dia que aguentar, até aguentar, a gente vai fazendo. Entendeu? E eu estou trabalhando assim, fazendo assim. Para mim está dando certo. Agora, minha filha ainda não conseguiu vaga na creche. Só que ano que vem não tem conversa. Ano que vem é obrigatório estar na escola. E eu já estou, eu todo dia pesquiso novas oportunidades. Porque se eu ia para trabalhar na construção aqui, eu vou ganhar mil. Se eu trabalhar na construção na Irlanda, eu vou ganhar dois mil. Se eu trabalhar na construção na Suíça, eu vou ganhar quatro mil. Eu prefiro trabalhar onde? Onde pagar mais, porque eu estou fazendo trabalhos de peão. É trabalho pesado. Então, você tem que ir para onde ganha mais. Entendeu? Muita gente não tem coragem de sair do Brasil, porque não quer ganhar dinheiro de verdade. Ou é apegado a pai, é apegado a mãe, é apegado a isso, é apegado o que for. Então, tem muita gente que está se iludindo. Se você quer ir para fora, vai já com a mente aberta para você ter que limpar o banheiro. Você vai limpar o banheiro. Se tiver que ir para a construção, vai ter que ir para a construção. E tem mais, hein? Aqui no inverno é um frio do K-A-R-A-L-H-O. É muito forte. Entendeu? Aqui em Portugal é até tranquilo. Mas na Alemanha, na França, ou em qualquer outro lugar, é muito frio. Portugal ainda é de boa. Entendeu? Então, fica esse vídeo aqui para vocês. Tamo junto, hein? Se inscreve no canal. É só o começo.